Música Este ano os militares da Marinha participam do desfile da Independência em Brasília com veículos motorizados, além, é claro, dos militares que desfilam a pé. Serão 600 participantes que vão representar os homens e mulheres que integram a maior marinha da América Latina. Representar a Marinha do Brasil é uma honra muito grande e despertar esse sentimento na população nos traz grande honra, principalmente para os mais jovens. No desfile a pé, companhias de aspirantes da Escola Naval Feminina, de marinheiros e de fuzileiros navais. A Marinha foi a primeira das três forças a aceitar o ingresso de mulheres e ao longo dos anos essa participação feminina só aumentou. Na esplanada dos ministérios, 80 mulheres, entre oficiais e praças, vão representar o corpo feminino da Marinha. É uma oportunidade ímpar, né? Está representando a Marinha do Brasil, o Brasil, no desfile cívico-militar do 7 de setembro. Nós contamos com a presença do público externo para prestigiar esse evento, um evento cívico-militar de grande importância para o país. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais também estará presente no desfile. Ela é considerada uma das maiores bandas marciais do mundo e é formada por 110 músicos. Conta com a participação de gaitas escocesas, também conhecidas por gaita de fole. Então, vamos lá.